Rapaziada, já tem novidades da Season 8 pipocando por aí Sistema de cura do COD chinês mudou O que pode vir para o global, a gente vai falar sobre isso Tem arma nova, arma nova não, tem arma com 3 mods agora no Battle Royale Muita mudança para o Battle Royale, a gente vai falar só de Battle Royale nesse jogo Mas já tem bastante novidade para a gente falar, beleza? Vamos comigo no vídeo e fica até o final, miséria Salve clan, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Sou o Highlander, trazendo mais um vídeo de Call of Duty Mobile Dessa vez falaremos sobre novidades da temporada 8, que é a próxima temporada, rapaziada Ainda não saiu o beta para o global, mas já saiu o beta para o COD Mobile chinês E algumas mudanças aconteceram que a gente acredita que podem vir para o global Eu vou explicar o porquê no decorrer desse vídeo Mas antes disso, eu preciso dar dois recados para vocês Primeiro, High Challenge vem aí, rapaziada A partir do dia 10, direto lá no meu canal na Trovo, que é onde eu faço lives O link vai estar no primeiro comentário da descrição Você vai poder entrar gratuitamente no campeonato e concorrer a um telefone gamer Provavelmente um ROG Phone 3, tá rapaziada? Gratuito! É só colar e jogar e o campeonato é solo no modo BR, beleza? A outra coisa são os High Plays, que é uma coletânea de melhores jogadas de vocês Que estão assistindo os meus vídeos aqui E a gente vai trazer para o canal e para a live Os vencedores de cada semana ganham 30 reais E o vencedor no final do mês ganha mais 100 reais Basta você mandar a sua Play E vai estar aqui embaixo, nos comentários desse vídeo Como você enviar a sua Play Se ela for boa mesmo e a galera da live curtir Você ganha Então é uma chance extra aí de você ganhar alguma coisa, beleza? Fora isso, não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E bora logo para as mudanças que a gente vai receber Bom, clã, vou começar falando aí de coisas que são mais simples Primeiro Chegou um novo carrinho aí Que parece aí um Mitsubishi Lancer, né? Parece um carro meio de rali ou um carro meio de corrida, de drift, né? Não sei Sem precisar Mas lembra bastante o Mitsubishi Lancer E está chegando aí também no Cosmobile Chinês Deve vir para o global, tá, rapaziada? Porque é só uma adição de veículo Então não tem porquê não vir para o global Assim como chegou aquele outro Dodge lá, né, rapaziada? O outro carro esportivo Está chegando aí o carrinho Um carrinho novo Uma outra mudança E essa mudança aqui, rapaziada Começa a afetar mais na gameplay Que é uma nova mochila A mochilinha azul aí Que dá dois slots extras, né? Dá dois espaços extras Para você carregar mais coisa, né? E aí lembra um pouco a questão do PUBG Porque no PUBG você tinha mochila 1, 2 e 3, né? Cada uma dava mais espaço Então, legal essa adição aí Eu acho maneiro Tem também uma mudança no sistema de cura Que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho Mas eu vou falar primeiro aqui De uma outra mudança Que eu acho que vai mudar muito A mecânica de jogo E o andamento da partida em si, tá? Que é a questão dos air drops O M2 estava fazendo live agora há pouco Eu estava lá conversando com ele Essas imagens aqui foram todas Ele que me mandou antes da live, tá? Só antes que alguém fale alguma coisa Ele me mandou antes da live, inclusive Já para eu fazer vídeo Ele sabe que eu não tenho acesso ao beta chinês Então ele fez esse favorzão aí Valeu, M2, pela força Então a gente está aí, ó Tem os drops verdes Que são os drops normais Que a gente normalmente pega E agora tem esse dropzinho azul aqui embaixo, ó Qual é a diferença entre eles? No drop verde Você vai ter as armas de especialista, né? Colete 3, adrenalina E agora tem a arma mítica, rapaziada Tem uma sniper vermelha Que lembra bastante a exótica, né? A erótica, que a gente fala erótica Acabou É erótica É mítica Uma arma muito rápida Mas no beta ele ainda está bugada a mira Então a gente não tem como saber se vai ser térmica ou não, tá? E não vem loadout nos drops verdes Para você pegar a sua classe de arma que você faz no seu armeiro Você vai ter que ir no drop azul E pelo menos no beta que está acontecendo agora Cai muito menos drop azul do que verde Pode ser bug, tá? Pode ser que eles ajustem isso para vir para o global Mas o que está acontecendo no momento É que cai um monte de drop verde Como vocês podem ver ali, ó Tem 4 no mapa ali E só um azul E esse azul seria onde você pega a sua arma Para... Se você for analisar pela perspectiva do modo competitivo do jogo Os campeonatos Vai ficar absurdo Porque o cara que pode pegar o drop azul Ele tem acesso a sua arma de loadout E aí a gente vai para uma outra mudança Que também faz muita diferença na gameplay Que é a mudança, rapaziada De perks nas armas Agora As suas armas As armas do chão não tem mais É... Raridade, né? Não tem mais arma verde, azul, roxa, etc Todas as armas são da mesma cor Como você pode ver aqui A diferença é que agora Cada uma tem uma quantidade de perks Que você consegue colocar, né? Que são os mods que você consegue colocar Na arma como você pode ver ali Quando você pega uma arma de drop Você tem 3 mods para utilizar nela Então você imagina O cara pega Uma HS0405 Que é a A12 de um tiro só Coloca o mod deslizante Que ele desliza mais rápido e mais longe E recarrega toda vez que desliza Bota o tiro à distância Que aumenta o alcance do dano da arma E bota um ataque de dispersão Um... um dispersão, né? Aquele... A redução do dispersão de tiros Dispersão de balas, né? Esqueci como é que é o nome Mas enfim Que é usada para hipfire Meu amigo A arma vai ficar absurdamente roubada E como você tem certeza Que no... Que no... Na sua arma de loadout Você vai ter 3 espaços para mods Todo mundo vai querer pegar aquilo Então na hora que cair o drop azul Meu amigo Vai ser uma loucura Vai ser... Nego se matando Para pegar aquele loadout Vai ser muito legal de ver Outra coisa A gente não viu o tanque No... A gente não viu o tanque No beta Então eu não sei se eles vão retirar o tanque Se eles vão manter o tanque Tomara que retirem Eu acho que é legal Mas falando ainda sobre os mods Vai ter... Vão ter adaptações a mods Tem mods que vão ser exclusivos Para escopeta Como você vê ali na KRM Tem mods que vão ser exclusivos Para sniper Como você pode ver aqui Na sniper também Tá vendo? Tem os mods diferentes Que a gente ainda não sabe exatamente o que eles fazem Porque tá tudo em chinês Não deu tempo da gente traduzir, tá? Mas então vão ter mods novos Espaços novos para mod E esse aqui Como você pode ver ali, ó Tem uma adrenalina E isso aí é no code chinês, rapaziada Voltou a adrenalina E saíram as placas de lá Por quê? Porque mudou o sistema de cura novamente Eu vou mostrar para vocês aqui, ó Como vocês podem ver aqui embaixo, ó O boneco tá com 100 de vida E 150 de proteção ali Você não tem colete no chão Mas você tem Como se fosse a proteção Quem jogou o PUBG Vai lembrar que Quando você toma aqueles analgésicos As pílulas que você pega no chão Ou quando você toma aquele Red Bull Toma o energético Você sobe a sua barra de proteção E a última proteção lá Para você ter 200 de proteção Seria utilizando a adrenalina É a única forma de você ter 200 de proteção Pô, mas aí o cara não vai morrer nunca Calma Como não tem colete Você não tem mais a redução de dano Que o colete dava Então o que acontece É que o time to kill Na verdade tá bem mais rápido Porque a AK Ao invés de dar 18 de dano Vai dar 33 de dano Então ela vai causar mais dano Você tem mais HP Como é que funciona No Battle Royale de hoje O seu HP vai até 150 Por causa da adrenalina E você usa o colete 3 Que te dá 45% de redução De redução no dano Isso te dá Aproximadamente os 300 de HP Que você vai ter aqui Se você tiver com tudo no máximo Então Na verdade Que fica mais ou menos Elas por elas Tá? Não tem tanta mudança Só que assim Fica muito mais justo Porque todo mundo Começa a partida Com 100 de vida E 100 de proteção Então Não tem aquele desespero De cair na plataforma aérea Por exemplo E pegar um colete 3 E você ter uma vantagem absurda Contra os seus inimigos Eu acho que o jogo Fica muito mais justo E pra um cenário competitivo Faz muito mais sentido Pode ser Que Se isso realmente Vier pro global A gente Pode ter sim Um esquema De campeonato mundial Acontecendo Rapaziada Pode ser uma preparação Da Activision Pra trazer o jogo igual Pro mundo inteiro E de repente Desenvolver uma cena competitiva Focada no modo Battle Royale Eu sei Tem muitos bugs ainda Tem muita coisa pra corrigir Mas É uma possibilidade Eu tô falando aqui Apenas de possibilidades Beleza E eu vou mostrar Uma outra coisa Pra vocês aqui Que Enquanto o M2 Estava em live A gente viu Que a vida Continua recuperando Sozinha Como era antes Deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês Bom, olha só Rapaziada Isso aqui foi na live Do M2 Eu tava lá com ele Agora há pouco Na live Ele tava testando isso aqui Então ele fez esse teste Olha só Ele vai testar O kit aqui Como vocês estão vendo Tá 132 aqui E 100 de vida Olha só o que ele faz Ó Jogou Desceu A proteção Olha lá Isso aqui é AKM44 AKM44 Olha lá Olha a vida Voltou sozinha Viu E aí olha o que acontece Quando ele vai usar o kit agora Ele usa o kit normal Achei bom na real Vamos ver se aparece aí Ele usa o kit normal E volta a proteção Pra 150 Rapaziada Eu esperei pra ver Eu não sei se vai aparecer Eu acho que não É não apareceu Mas quando ele usa o kit Quando ele usa o kit Rapaziada Volta pra 150 Volta pra 150 Aquela proteção ali Então esse é o novo sistema de cura Rapaziada Eu acho que é um sistema de cura Muito benéfico Deixa eu botar aqui de novo Eu acho que é um sistema de cura Muito benéfico É muito saudável pro jogo Você não ter o colete Não ter essa disputa Essa disputa aqui na minha opinião Era realmente meio zoado Você tinha que ser rápido E às vezes Mesmo você sendo o melhor jogador Você poderia cair Sem colete E o seu inimigo Pegar um colete 3 E cair em cima de um colete 3 E arregaçar com você Porque você não tem como trocar Com outro colete 3 Então eu acho que é uma mudança Bem-vinda E saudável pro jogo Eu acho que isso pode sim Trazer o COD Mobile Na direção De um cenário competitivo Globalizado E aí sim Talvez Um campeonato mundial Beleza? Mas isso é apenas a minha opinião Rapaziada Eu quero saber de vocês O que vocês acharam Dessas mudanças aí Gostaram da mudança? Não gostaram? Coloca aqui nos comentários Pra eu saber E a gente vai falando Beleza? Muito obrigado A gente segue aí Um vídeo por dia Rapaziada Vamos nós Vamos nós Beleza? Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Falou, valeu Fui Tchau